E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seu louco da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa, rapaziada. Hoje eu tô muito de boa, porém galera, eu tô um pouco assim, de certa forma, preocupado. Eu vou explicar pra vocês o motivo de certa forma eu estar preocupado, que é relacionado a o Uber em que eu fiz com o meu Porsche Panamera. Cês sabem que eu acabei de fazer um vídeo recentemente, aonde eu fui à tarde, né? Com o aplicativo do Uber ligado no meu celular, aonde estava lá que eu tava trabalhando com o Nissan Versa. Só que de Versa não tinha nada, né? Tipo, a gente usa o aplicativo justamente pra fazer o vídeo, pra fazer a pegadinha ali. E cês viram que teve uma passageira que entrou no Uber que gostou bastante da viagem. Inclusive, ontem à tarde ela me mandou uma mensagem querendo que eu fizesse uma viagem particular pra ela, uma viagem privada, pra ela sair pra não sei aonde, mano. Eu não lembro direito, sabe? Eu sei que eu fiquei bem cabredo assim, eu falei, mano, eu acho que eu não vou fazer porque eu fiquei meio com medo assim de de repente, sei lá, ser uma cilada, sabe? De repente, sei lá, eu chego lá, tem sete caras lá e, tipo, eu sou sequestrado, sabe? Pensei uma coisa assim, mano. E eu acabei não indo. E ela acabou de me mandar uma mensagem. Vou mostrar aqui pra vocês o que foi que ela mandou pra mim nessa mensagem. Ó, rapaziada, se liga, mano. Quer ver? Ó, ela mandou isso aqui, ó. Isso aqui ela mandou ontem. Vou mostrar aqui pra vocês o que ela mandou ontem, ó. Nossa, me deixou no vácuo, não acredito. Por favor. Ai, rapaziada. Mano, ela ficou chateada, né? Pra vocês, o que foi que ela me mandou agora há pouco, né? Tá chovendo, de novo. O Uber deve tá bombando, eu tenho certeza. Ó, não sei se dá pra ver a planta molhada ali, mas tá chovendo, mano. Tá chovendo e não é pouco não, meu amigo. E foi aí, ó, que ela me mandou isso daqui. Se liga, rapaziada. E eu acho que eu vou aceitar, né? E eu peço a ajuda de vocês. Deixa o like aí, porque se eu for sequestrado e sumir, pelo menos o like no vídeo, vocês deixou. E se inscreve no canal também, porque se caso eu for sequestrado e eu conseguir me libertar, eu volto aqui pro canal, né? Eu volto aqui pra mostrar pra vocês a minha sobrevivência. Ai, meu Deus do céu. Oi, motorista, tudo bem? Não sei se você lembra de mim. Essa semana eu fiz uma corrida com você. Você veio de Porsche e tal. Então, eu tô tentando te chamar aqui pelo aplicativo, mas, meu, não vem carro nenhum. Hum, eu preciso ir na casa da minha amiga. Será que você não pode fazer essa corrida pra mim e tal? Mano. O que ela falou? Olha lá, rapaziada. Vamos ouvir de novo. Oi, motorista, tudo bem? Não sei se você lembra de mim. Essa semana eu fiz uma corrida com você. Você veio de Porsche e tal. Então, eu tô tentando te chamar aqui pelo aplicativo, mas, meu, não vem carro nenhum. Eu preciso ir na casa da minha amiga. Será que você não pode fazer essa corrida pra mim e tal? Então, paga até a mais, assim, se você vier de Porsche. Aí, o resto eu já te desenrolo. Vocês estão vendo, mano? Tipo, ela quer porque quer que eu faça o Uber com a Porsche pra ela. Ela quer porque quer uma viagem particular. Ela quer muito uma viagem particular. De Porsche, né? Até eu queria, rapaziada. Até eu queria que um amigo meu levasse eu pra lá e pra cá de Porsche por aí. Não ia ser má ideia. E, tipo assim, eu aceitei, tá ligado? Eu peguei e mandei aqui pra ela. Não. Beleza. Pode ser. Eu vou fazer isso aí. Você me manda o endereço, né? Me manda aonde você quer ficar. E o valor a gente acerta, né? Mas, no caso, eu não vou cobrar nada dela porque vai ser o dia de sorte dela, tá? Então, tipo, vai ser de graça pra ela. Essa corrida aí. Ela vai ganhar o Uber de graça. E, nesse momento aqui, agora, eu tô saindo daqui. Tô indo na minha mãe, no meu pai lá. Vou encontrar com eles. Dar uma olhadinha como que estão as coisas por lá. E aí, a gente vai fazer essa corrida aí. Será que vai dar bom, rapaziada? Ai, meu Deus do céu, cara. Eu tô meio assim, sabe? Vamos torcer pra que dê tudo certo, né? Então, ó. Vamos sair daqui. A porcheira tá ali do outro lado da rua. Do outro lado da rua. Do outro lado aqui da garagem. Peguei o meu boné. Vou colocar o boné, rapaziada. Porque, mano, não sei. Eu não tô gostando dessa etapa em que o meu cabelo tá após a cirurgia. Eu não tô gostando porque, tipo assim, as partes que foram implantadas, elas estão caindo. E é normal. Faz parte do processo, sabe? Então, já botei o boné de volta aqui. Tô precisando produzir uns bonés novos lá pro site, né? Que vocês estão vendo aqui que eu tô usando esse boné vermelho aqui. Eu ganhei ele de presente lá quando eu fui em Orlando, né? Falando nisso, se a mestra quiser mandar outros bonés desse aí pra mim, ô, mestra. Manda aí, hein? Pode mandar. Pode mandar que eu uso. Tá imundo meu carro, mano. Eu ia levar ele pra lavar agora há pouco. Só que daí começou a chover de novo. Eu falei, ah, mano. Vou ficar mais um pouco, né? Tá sujo, mas ainda tá rodando. Então, tá bom. Olha a cor que tá o negócio, mano. Vamos entrando aqui. Na porcheira. Ai, 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 ai. Ó, vamos dar uma ligadinha. Ela é muito louca, né, mano? Aqui ela já ligou, né, rapaziada? Aqui ela já ligou. Ligou no modo totalmente elétrico. É, e aqui é o modo loucura. Sport Plus. Ó, nessa chavinha aqui, ó. Que coloca no modo Sport Plus. O E é de elétrico, H de híbrido, S mais é de Sport Plus e o S é só de Sport, tá? O que muda do Sport Plus pro Sport normal? É a velocidade da troca de marcha. Eu acredito que a resposta no acelerador deve mudar um pouco e talvez a rigidez no volante, né? Bom, vamos fazer o seguinte. Fechar aqui. Ai, vamos lá na casa da minha mãe. Bora lá. Que a gente tem uma viagem de Uber a fazer, né? Ó, quando coloca no Sport Plus, ele automaticamente acaba ativando ali, ó, a suspensão, né? Aparece dois palitinhos ali, tá vendo, rapaziada? Então, ela fica mais dura. No caso aqui, eu vou tirar, eu vou passar pela rampa subindo ali, né? E eu também tenho que apertar aqui esse botãozinho, que é o botão que faz a suspensão levantar, né? Olha aqui, ó. Se liga, quando eu aperto esse botão, o que que acontece, ó? Vou colocar aqui, ó. Olha lá, ó. Na hora que eu aperto, ó, começa a piscar ali. E esse timelapsezinho aí, ó, é de quando ele ergue e abaixa. Bem louco, né? Bom, vamos fazer o seguinte. Vamos lá, então. E bora fazer essa corrida particular. Seja o que Deus quiser. Tomara que não sejamos sequestrados, né? Eu tô cagando de medo disso. Deixa o like aí. Deixa o seu comentário. O que é que vocês acham de eu ter aceitado fazer essa corrida? Vou tá lendo aí o comentário de vocês, beleza? Bom, vou terminar esse vídeo por aqui. Volto em sequência. Fiquem ligados, porque daqui um pouco vai ter passageiro aqui do lado. E aí, meu amigo, eu quero ver, hein? Essa, eu quero ver como que vai ser. Beleza? Bom, vou indo nessa. Muito obrigado a todo mundo. Uma aceleradinha? Tem que ter, né? Chave, hein, mano? E até a próxima. É nóis. Valeu e fui. Fui.